Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h31 da manhã do dia 4 do 10 de 2024, o vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Link para a lojinha do canal também. Lembrando, o portfólio, todas as operações feitas, abertas no canal em várias áreas, segmentos e vídeos. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio. A gente teve volume extremamente baixo. Acontecimentos, a gente tem a LOG vendendo dois galpões por R$484 milhões, quase meio bi, para fundos do BTG. Isso indicando a continuidade daquela dinâmica de operação, cada vez mais atuar como desenvolvedor e não apenas como gestora de galpões modulares, que são bem positivos. PMI composto global indo de 52,8 para 52, uma queda. PMI de serviço global de 53,8 para 52,9, uma queda também. Ainda assim, expansionista, acima de 50. PMI de serviço dos Estados Unidos, da ISM, de 51,5 para 54,9, forte expansão. E afastando qualquer risco aí de... a fala toda de recessão, certo? PMI de serviços pela S&P dos Estados Unidos, indo de 55,7 para 55,2, ainda muito expansivo, certo? E o composto da S&P dos Estados Unidos indo de 54,6 para 54, então queda, mas ainda muito expansivo, afastando qualquer indício aí de recessão, certo? PMI de serviço no Brasil indo de 54,2 para 55,8, novamente expansivo, zero aí de indício de recessão. E o PMI composto aqui do Brasil subindo agressivamente de 52,9 para 55,2, também afastando qualquer receio de recessão. A taxa de desemprego na zona do euro continua na mínima recorde de 6,4%, tá? Então deve ali a gente ter um cenário de mercado de trabalho robusto, sem afetar a inflação, que tem caído constantemente. Agora bateu ali na meta, se não me engano, de 2% ou caiu um pouco abaixo disso recentemente agora. Então, mesmo com um mercado de trabalho mais robusto, zero de preocupação com isso. E por último aqui a gente teve hoje de manhã a divulgação da Experian, comprando a ClearSale e tirando ela da bolsa por R$10,56 por ação. Um prêmio ali de 23%, se não me engano, versus o preço da tela aí do fechamento do mercado anterior. A gente tem acionistas ali podendo receber de três formas diferentes. Ou 100% dinheiro, ou 100% BDR da Experian, que vão ser criadas aqui no Brasil, ou 95% dinheiro e 5% em BDRs. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, virtualmente tudo, pânico generalizado sem sentido. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí no ativo, chamando a atenção e o compondo até mais tarde. Valeu galera, beijão!